Cadê a Armando, a irmã do sei lá, o investidor? É o primeiro jogo da temporada e seria lindo estrear com o pé direito, com três pontos, eles estão começando lá de baixo, Thiagão. Deve ter ficado bravo com os gols que eu tô fazendo. Mas é claro que a gente espera que as divisões inferiores fiquem pra trás bem rápido. Esse aí gosta de ir embora no camburão, Afonso Secretário é o nome da figura. Vai a merda, o Mano já tá conseguindo pegar a bola. Direto pro gol, uma ponte monumental do goleiro pra defender. E ele se manda pro ataque com a bola. Olha o Pelé passando, cara. Mano, eu vou jogar só por mim, tá, Guilherme? Vou ser fominha também, essa bosta. Maluco não tocou a bola, velho. Bateu pro gol e ela vai longe, mas muito longe do gol. Podia ter sido mais inteligente nessa, Thiagão. Forçou uma finalização dali e estragou a jogada. Olha a bola perdida. Entregou a bola pra defesa. Olha a pressão. A defesa apareceu bem. Opa, já tamo abrindo a caixa de ferramenta no comecinho do jogo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Cruzamento cortado, mas a pressão ainda tá lá. Vai, meu. Tô travado, Guilherme, tô travado. Aí. Vai pra fora a batida colocada. Mas assustou, passou perto. Minha neta tá meio ruim, eu tô travando toda a hora. Eu achei até que tocaria na trave. Não ia dar pro goleiro chegar nessa, não. White. E a bola muda de dono. Ah, mas o Flotejo, isso. Tomar no cu, velho. Se o FIFA 19 for assim, eu vou quebrar, com a bolsa. Como pode se um time ser tão ruim pra dar passe? O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Bola enfiada aqui. Olha que chance incrível. Quem é que pega o rebote? Saiu pela lateral, perto da bandeirinha. Timing listo. Olha, tá. Os três indo em cima da bola. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Olha isso. Três indo em cima da bola, Guilherme. A bola saiu. Esse canteio. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. Toque de cabeça no capricho. Tira a zaga, caralho. O Armando nem é pra cante, tá lá na frente. Vai pintando a bola, jogada por aqui. Ah, e ele se livrou da bola, né? Ganhou a dividida. Chegou a marcação e a bola saiu pela lateral. Ele chama o goleiro pro jogo. Olha lá, o Juiz já vai dar falta já. Dá a aposta também. Que belo chute! Tem goleiro ali, meu amigo. Cortado ali o passe no meio do caminho. Vai chegando o bonito. Vai de cabeça erguida. Bell. O passe é bom. Bala na hora certa e a defesa fica com ela. White. Vamos ficar de olho nesse ataque. Cruzou pro tumulto. Cruzamento foi bom, mas a defesa passa. E mata tudo esse corte do caralho. Aí quebra tudo que é contra-ataque. Corte feito. Tomar essa porra logo. Vai, toma logo. Bola fora, sem perigo. É tiro de meta. Lance muito bonito. Vamos ver de novo. Mesmo quando é do goleiro, Caio. Vale sim. Ele tá lá pra isso mesmo, Thiagão. Essa bola ia entrar se ele não tivesse esperto. Tá sem marcação e ele vai avançando. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Que nojo desse jogo, velho. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo desse jogo. Um gol contra sempre mexe com o time. Vamos ver como é que eles vão reagir. E ele se manda pro ataque com a bola. Direto pro gol. Olha o rebate pro goleiro. O assistente tá confirmando a saída da bola e o lateral. Olha o que ele tá aprontando. Cruza logo. Ela foi forte demais. Alto demais. Ninguém aproveitou. Ele olhou. Pensou. Olhou bem. E passou a bola de graça pro adversário. Tá fácil demais entrar nessa defesa. Cruzou pra confusão. A placa subiu indicando mais 3 minutos. Mas mano, se você estiver escutando isso, cara, toca em mim e empurra. Até... Bola enfiada. Pode ser perigosa. Precisão absoluta no desarme. Mandou dali mesmo. O chute não passa pela zaga. Bola saiu. Escanteio tá marcado. Escanteio pra dentro da área. Aparece o goleiro mais uma vez. E agora sem rebater. O juizão... Não dá tempo de fazer alguma coisa ainda. Isso é louco. Odeio esse jogo. O cara... O outro não manda uma em mim. Oi? O carinha aí não manda uma no meu jogador. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Ai, vim ajudar, caralho. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Ah, você fidei. Nosso time merece só perder, velho. Tá certo. Vocês tem problema contra negro, velho. Toca no meu carinha, mano. Cala a boca, Guilherme. Vocês não tocam uma também? O carinha aí, seu amigo, não tocam uma. Você não fala nada. Eu não toco e você já vem querendo meter o louco já. Pergunta lá se ele tá vindo salvar aqui na zaga também. Só eu que tô tirando essas bostas. Já tem companheiro dando opção. Aí, eu mandei ele vir tirar essa bola aqui, ó. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Vai. Sobrou visão de jogo. Que perigo! Olha o empate! Meu Deus! Eu tô mal no cu. Como que o cara consegue ser tão ruim jogando videogame, velho? O bicho quis entrar com bola e tudo dentro do campo, velho. Ah, mesmo assim, Guilherme. Chuta um pouco mais antes. Você quis entrar com bola e tudo dentro do gol. Chuta um pouco de longe, velho. Mais fácil de acertar o gol. Quer chutar a bola lá de dentro. Olha o gol que você me erra, velho. Você é louco. O outro tá subido no jogo também. Atenção para a cobrança. A defesa foi bem para afastar. A defesa apareceu bem. Olha eles aí. Olha o Rafinha. Mano, tá no FIFA, Rafinha. Vem aqui, cara. Tô precisando de muita raiva com esse time de lixo. Caralho. É? Ô, Rafinha, o Guilherme arragou o cara a cara com o goleiro, velho. Tá, ele... Mano, peraí. É que eu vou testar na internet, velho. Vê se tá rodando da hora ali. Olha quem saiu de perto da área pra buscar o jogo. Corta a zaga. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Sai! Essa era boa, mas o impedimento é claríssimo. Até eu vi daqui esse impedimento. Apresentaço pro adversário. Tyler. Até hoje ele vai com a bola. Vamos ver o que vai acontecer. Bola enfiada. Tá livre pra avançar. A bola se perdeu pela linha de fundo. Mas é um gol, Glenn. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vem a batida de escanteio. E ele deu um burro na bola e tirou de lá. Pode ser agora. Bateu. Olha que batida bem colocada. Bem colocada lá no meio da arquibancada. Um horror. Não ajeitou o corpo antes de bater na bola. E o resultado só podia ser esse mesmo. Foi uma finalização. Eu já arrumava isso até amanhã. Olha o pé de ganha. E o jogo seguiu. Acertou o árbitro. Ele levou vantagem. Tá indo pra cima. Estamos gostando. Ganhou a dividida. Ele cortou pra dentro. White. O passe não chegou ao destino. Bom corte. E aí o passe foi cortado. E a Croácia hoje, Rafinha. A bola se perde em lateral. Tyler. E aí o chute. Segura o goleiro. Peraí. Daqui a pouco nós conversamos. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. Passe bem interceptado pela defesa. É, convida aí, Parque. Calma aí, né? Tá no meio da partida aqui. Ah, demorou. A torcida sentiu que é o momento de aparecer. Cadê? O time tá ganhando. Ele tá... Ele tá mudo, né? Ele sabe que ele tá perdendo muito gol. O jogador quando perde muito gol não fica muito feliz, né? Rafinha. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Eu vou gravar. Tá vendo essa partida que ele tá jogando? É, eu vou pôr no YouTube. Você vai ver a raiva que a gente passa com um gabo e outro. Ai, eu tô me amogando, lixo. Go, go, gooo! Ô, Rafinha, ô, Rafinha. Ô, Rafinha, ô, Rafinha. Os times vão ficando cada vez mais caras. O amigo dele, Rafinha, o amigo dele. Não toca a bola, não faz nada. Eu, se eu erro o chute, o Guilherme só falta me engolir, viado. É, foda, hein? Ô, Rafinha, eu deixo o bicho cara a cara com o goleiro. Onde ele mandou a bola, ela tá pra fora do estádio. Vamos ficar de olho nessa hora. O bicho é muito ruim pra fazer tudo, velho. Pra marcar, pra chutar, pra tocar. Restam 6 minutos de tempo regulamentar. Pô, vocês atualizaram? Colocaram o... O Cristiano já tá nos Juventus? Calma, Rafinha, tenha calma, cara. Tá pra atualizar? Eu acho que nem vai ter nesse FIFA aqui. Eu acho que vai ser pro 19. Ó aqui pra você, Guilherme, ó. Ha-ha-ha! Uh-uh! Vou bater o replay disso daqui. Ah, rapinha. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Oi, pergunta pro Gabriel quem fez o primeiro gol do clube desse cara. Arriscou. Lance perigoso. Olha o gol! 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 Vocês não ligaram no Gabriel? Não, é... Um pecado pro goleiro que tinha feito uma boa defesa. Tiago, na sobra de bola, o gol acabou saindo. E vamos falar a verdade que o jogo praticamente acabou, né? Tarde demais pra uma reação. O buraco é embora. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. O zagueirão tava no lugar certo. O escanteio já vai ser cobrado. Você vai ver, Rafinha. A raiva que a gente passou esse jogo todinho com ele. Vou fazer... Vou tocar no clube essa bagunça. Eu... Eu sem criar o meu, posso jogar? Peraí que... Você já criou seu jogador no protudo? Não, ainda não. Cobrança pra dentro. Ai, o goleiro nem precisou se esforçar pra cortar o escanteio. Vai partir na arrancada. Vamos ficar de olho. Bateu pro gol. Bateu, colocadinho e trocou. GOOOOOOOL! O Rafinha... Oi. Você está preparado para passar rápido no Clarence? Muito bem. Já está tarde. Rapita o juizão pra encerrar a disputa. O juizão apitou. O jogo terminou em derrota pra eles. Caio, resultado bem ruim. Ah, eu... Ô, Rafinha, Rafinha. Não merecia sorte melhor no jogo, não. Pergunta pra ele aí quem fez os dois. Mentira, tá? Pergunta pra ele aí e manda ele te responder. É nóis, galera. Eu vou fazer o jogo de volta atrás de você. Ah, eu... Eu vou fazer o jogo de volta atrás de você. A CIDADE NO BRASIL